Antes de você comentar a groselha aqui embaixo Convido a assistir o vídeo até o final Pra entender Eu acompanho o Projota desde o EP Não há lugar melhor que o nosso lugar Aliás, foi a música Pra Não Dizer Que Não Falei Do Ódio Que cativou o meu ouvido para o rap de Thiago Pra não dizer que eu não falei do ódio Digo que isso daí não me faz bem Na mesma época despontava também Emicida e Rashid Que até formaram os três tenores do rap E fizeram aquela música foda chamada Nova Ordem Mas confesso que no princípio eu não curtia as músicas do Emicida e Rashid Como eu curti as músicas do Projota Por um bom tempo minha playlist só aumentava do Projota Pra Não Dizer Que Não Falei Do Ódio Rezadeira, Carta aos Meus, 64 Linhas, Chuva de Novembro, Samurai, Vale a Pena, Veia, Descer a Ladeira, Projeção, Vai Clarear, Às Vezes, Até o Final, Enquanto Você Dormia, Mulher, Quanto, Muita Luz, Palmas, Tão Moleque, Mataram Um Amigo Meu, Silêncio, Garoa Tinha música pra caralho Tinha dia que era o dia inteiro pra escutar a playlist completa A história dele é muito interessante porque ele começou o sonho de ser cantor do rap Com o clipe Só Deus Pode Me Julgar Que na minha adolescência também me chamou a atenção para o rap Projota conta que tinha vários perfis do Orkut pra divulgar suas músicas Mas o reconhecimento chegou realmente nas batalhas da Santa Cruz e na rinha dos MCs O talento foi percebido Projota desde essa época fez parceria com o Rashid no grupo chamado O Dom da Rima E o que mais é curioso é que Projota é da geração de você com um computador mediano Transforma sua própria casa em um estúdio E foi assim que ele começou a produzir suas próprias batidas e músicas E a internet tem esse cunho libertário Onde você não precisa de uma gravadora ou de pagar uma rádio pra tocar seu som O negócio era totalmente independente Era gravação caseira e divulgação na internet E o boca a boca foi tirando o Thiago apenas da sua quebrada E chegando em outros ouvidos fora de lá Com a música Pelo Amor que foi produzida pelo DJ Kaique Projota ficou em primeiro lugar no MySpace Brasil Moleque Doido chegou a ficar no trend topics do Twitter A notoriedade nacional chega após o DVD Realizando Sonhos Que vendeu mais de 25 mil cópias Ele ainda iria lançar em 2013 sua última mixtape independente Intitulada Muita Luz Que tem uma capa divertida Que é um bonequinho carregando um monte de lâmpada luminária Ou seja, muita luz É curioso, dá uma olhadinha aqui na capa Essa mixtape eu particularmente gosto bastante também Principalmente da música Palmas Projota já estava bombando Teve até uma música na novela da Globo E talvez fosse o empurrão que faltava para ele assinar com uma gravadora E foi em 2014 que ele assina com a Universal Music E lança o CD Foco, Força e Fé Antes do CD saiu o primeiro clipe Com a repaginada na música Enquanto Você Dormia Que causou muita estranheza e repudio nos fãs que acompanhavam Projota Antes da fama nacional Eu mesmo fiz uma dura crítica nos comentários desse vídeo Eu fiquei indignado Como um cara que eu curtia pra caralho as músicas Tinha se tornado fútil no clipe Todo marrudo De correntão de ouro E um clipe ridículo Com uma mina montada Não tem nada a ver com a letra Muitos fãs pararam de escutar Pois justificavam que o rap teria virado pop Finalmente saiu o álbum E a expectativa estava grande Era inevitável não dar mais uma chance ao Projota Algumas faixas realmente Tenho que reconhecer que são muito boas Como Rei e Irmão Foco, Força e Fé O Homem que Não Tinha Nada Com a Negra Lee Vozes na Sala de Estar E Carta aos Meus Que foi combinada com a melodia de Tempo Perdido Do Legião Urbana Essa pra mim É a faixa mais foda do álbum Então chegamos a esse ano Onde Projota lança seu segundo DVD Com o nome 3Fs No DVD ele trouxe alguns dos seus principais sucessos E algumas músicas novas Que eu destacaria duas músicas novas A Moleque de Vila E Portão do Céu A participação do Rashid e Kamal no improviso Também é bacana Ouvi primeiro Portão do Céu Por intermédio de um colega de trampo E Moleque de Vila Escutei quando um grande parceiro meu do rap Postou no Face O nome dele é Mac Deixei o canal dele aqui na descrição Depois dá uma olhada no trampo dele Quando vi eu pensei Poxa que bacana O Projota está voltando aos trilhos Depois disso Eu parei pra pensar Por que o cara é taxado de modinha ou vendido? Toda entrevista que eu vi dele Ele sempre fala que queria colocar o rap no topo No patamar do sertanejo, MPB e pop no Brasil Então por outro lado Eles abriram um espaço para o rap Porque na época que o Projota estava no anonimato Das músicas produzidas em casa Ele se achava o underground do rap E o mainstream Era o Racionais Que tocava na MTV Espaço Rap Mas na verdade Os dois estavam no underground Pois os dois eram independentes Ou seja No final das contas Eles não estavam na grande mídia O rap não tinha portas abertas Como o sertanejo tem E foi por intermédio de Racionais MVBio MCida Rashid Criolo E Projota Que o rap chegou em outro patamar Porra Quem esquece MVBio cantando Só Deus pode me julgar No Faustão Porque só tem paquita loura Aqui não tem preta como apresentadora A vela de escavo A emissora Gó E mostra os pretos Chubatado Pela Faz confusão na cabeça do MVBio E escolhe a libera Entratec Crick Clack Fazem que provisca essa parte A bolha Faz dinheiro público Vê se não esqueça Que na sua conta Tem a honra de um homem Envergonhado Tem que ver sua família Passando fora Ordem, progresso e perdão Na terra onde quem rouba muito Não tem punição Eu Mantenho minha cabeça em pé Fale o que quiser Pode vir Enxuta o corpo E sem namor E só Deus pode me julgar Pois eu vou na fé Pra finalizar Eu não acredito que o Projota Seja um traidor do rap Por todos esses argumentos Que eu falei anteriormente Eu acredito que As grandes culpadas De reduzir grandes talentos São as velvadoras Que reprimem a arte Pra enlatarem algo Que vende pra massa Eu tenho certeza que Em um futuro próximo O Projota vai dizer O mesmo que a Fresno O Rick Bonadio Que já era empresário do NX Zero Viu um show nosso E perguntou pra gente Como é que vocês pretendem lançar O CD próximo CD de vocês Eu sei que vocês são independentes E tal Lançaram três discos Aí a gente falou Não, o próximo CD Vai ser independente também Mas já que vai ser independente Então vamos conversar De repente Vocês lançam Vamos fazer esse trabalho Todos juntos Aí isso se refletiu No disco com Sei lá O Rick Bonadio Que produziu Ele entendeu A banda De uma maneira Errada E não deu tempo De a gente explicar Direito O som que a gente queria chegar O que rolou Na torceção de nariz É que a Fresno Deixou de ser aquela banda Com só eu conheço E mais uma galera Que tá ligada No Kick Underground Pra virar aquela banda Que sai na capa Da revista de menininha Aquelas revistas pôster Assim A gente com um fundo rosa A gente jamais Se sentiu parte daquilo A gente começou a ouvir A opinião de pessoas Que a gente não tinha perguntado Tipo assim Era o cara que escrevia lá Ouvia a música nova da Fresno Que é uma merda O direcionamento Que uma gravadora dá Pra uma banda de rock Se era pra dar Um direcionamento De banda de rock Não foi certo O que você achou Desse vídeo Deixe nos comentários Não se esqueça De se inscrever E clicar no sininho Pra receber as notificações Do canal Sempre que sair vídeo novo Você vai ser o primeiro A ser notificado No seu celular Aqui no card Tem a playlist completa Da análise da letra Dá uma olhada lá Quem sabe uma música Que você adora Já não tá aqui Muito obrigado Pela sua visualização Tchau